Será realizado no sábado, dia 4 de março, a partir das 14h30, no Clube dos Idosos, em Braço Trombudo, mais um encontro do Dia da Mulher. A prefeita em exercício, Márcia Felipe, convida as mulheres da cidade a prestigiarem o evento. Inscrições até o dia 1º de março, pelo número 3547-0179, ou na recepção da Casa da Cultura. Então a gente vai fazer o nosso encontro das mulheres tão esperado, que vai ser uma tarde cheia de diversão, de alegria, de sorteio. Vai ter uma palestra com uma dinâmica, com a palestrante Vilma Krause. E junto com essa palestra, então, as dinâmicas já estão todas inseridas ali. E com certeza vai ser uma tarde muito divertida e muito alegre, que é o momento de a gente estar aí se reunindo. E a alegria fazendo parte. A gente pede para as mulheres estarem se inscrevendo na Casa da Cultura, pelo telefone 3547-0179. Ou pode também estar passando o nome aí para mim, para a Carolina, que a gente está repassando, que a gente precisa também se organizar aí com o café, para a gente ter os brindes. Então, para a gente estar se organizando nessa questão também. Então as inscrições para vocês estarem fazendo é muito importante para nós. A primeira dama de braço do trombudo, Carol Wender, já organizou e participou do Encontro da Mulher em diversas oportunidades. Ela também reforça o convite para as mulheres participarem deste momento de confraternização. Nós estamos preparando isso com muito carinho, já desde o ano passado, que já estou seis anos à frente desse programa aí, que é muito bom e sempre, cada vez, cada ano, temos mais mulheres. Então nós estamos preparando umas dinâmicas, uma palestra, coisa bem simples, bem rapidinha, que é o que elas gostam, né? E sorteio de brindes, né? E a parte da inscrição é muito importante para a gente, né? Para a gente saber mais ou menos quantas pessoas vão vir, né? Para a questão do café, questão de brindes, né? Eu deixo o meu convite aqui, eu espero com muito carinho que vocês compareçam, né? Eu sei que vocês vão vir em massa, né? Porque vocês gostam disso também e a gente prepara tudo com muito carinho para vocês. Até dia 4, eu espero vocês lá. Tchau, tchau.